sobre a nossa vida nesta manhã. Pode assentar? Que tempo maravilhoso, que graciosidade da parte de Deus para conosco nesta manhã, nos dando a oportunidade de nos congregarmos, de comparecermos a este lugar para cultuá-lo, servi-lo, para recebermos a sua preciosa palavra, para invocá-lo, e também nesta data para realizarmos a nossa Assembleia Ordinária nesta manhã, que é parte também do nosso culto a Deus. É parte do nosso culto a Deus. Antes de ler a Escritura Sagrada com os meus irmãos e irmãs nesta manhã, que está no Livro dos Salmos, no Salmo de número 100, a nossa devocional nesta manhã, esse texto vai servir também para o registro da nossa Assembleia. Eu queria contar um pedacinho para os irmãos da minha ida à vitória nesta semana. Cheguei ontem à tardezinha, já anoitecendo, e foi um tempo precioso e um tempo necessário lá com os meus filhos. E digo aos irmãos que eles estão bem dentro daquele quadro que vocês conhecem e têm nos acompanhado, nos assistindo em oração, com abraço, com encorajamento. Eles estão bem. Louvado seja Deus. E ontem o José me dizia o seguinte, pai, está bem, não significa que eu não tenha saudade, não significa que eu não fique triste. E eu disse a ele que é isso mesmo. E não é, essas coisas não são dissociadas deste momento, desse processo todo. Igualmente a Diana. A Diana disse, pai, sinto muita falta, uma amiga, uma irmã, e essas coisas todas, mas eles estão bem. Louvado seja Deus. Deus tem assistido aquelas crianças, crianças de 27 anos e crianças de 21 anos. Deus tem cuidado os nossos filhos. E também tive a oportunidade, a convite da família, para visitar a família, que foi uma oportunidade de orar mais uma vez, e sobretudo, irmãos, de pregar o Evangelho para aquela família. Às vezes, em outros contextos, nós não somos afeitos, os seres humanos não são afeitos a ouvir o Evangelho. Deus cria situações, nos sensibiliza, e aí nos coloca diante de uma situação para escutarmos a voz dele. E assim tem acontecido. E se Deus quiser me dar outras oportunidades, eu também assim aproveitarei para que o nosso amado Salvador seja conhecido, amado, temido, e referenciado também, reverenciado por essas pessoas. Vá ao texto da Palavra de Deus, Salmo de número 100. Salmo de número 100. É um Salmo bastante utilizado nas nossas liturgias, nos nossos cultos, mas talvez parar para pensar, para degustar essa porção da Escritura, talvez nem sempre a gente pare. E eu quero aqui, brevemente, destacar algumas coisas desse Salmo, que penso que são importantes, são deleitosas para o nosso coração, dão norte para o nosso culto, para o nosso proceder diante de Deus. E diz assim o texto, então, com a sua Bíblia aberta, acompanhe-me na leitura. Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bem-dizei-lhe o nome. Vamos juntos? Versículo de número 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ontem, quando a nave aterrissou, eu acho que muita gente daquele volume da torcida do Brasil estava naquele avião. E eu, um tanto sonolento, cansado, foi a conta dele descer e começar a taxiar. E, então, eu acho que o pessoal começou a ter acesso aos resultados. E aí, irmãos, lá na frente da nave, parece que estava uma concentração de toda a torcida do referido time lá na frente. E foi aquele grito, e eu me assustei. Eu sonolento mesmo com o avião ali, que já tinha descido, tido aquele impactozinho no solo. E eu me assustei com a euforia das pessoas. E aí pensei, esse grito não é grito dos derrotados. Não é o grito dos secadores, como diz aqui o Everson. Deve ser o grito de alguém, dessa turma, que já recebeu o resultado, que aponta que, ao referido, o clube foi campeão. E eu fiquei pensando naquilo, e pensando, e trago para essa realidade do Salmo, porque ali havia junção para que desaguasse naquela atitude, naquela manifestação de júbilo, de celebração pela vitória, tem a ver com o intelecto. Por que com o intelecto? Porque eles receberam a informação. Eles foram informados de algo que eles aguardavam. O resultado. É provável que eles sofreram. É provável? Não me disseram, que sofreram muito, e a coisa só foi delinear para uma vitória triunfante, faltando alguns minutos. Acho que um gol aqui, eu não quero que você fique azedo com o irmão do lado, essas coisas, mas me parece que sai aos 44, e assim a coisa consolidou a vitória. Então, informação, intelecto, informação que alcança, informação que alimenta, e informação que alimenta, que mexe com a vontade, mexe com a vontade e que resulta em alegria, júbilo. Irmãos, e este salmo é um salmo que faz a composição, ou que faz a junção desses três elementos que fazem parte da nossa composição enquanto seres humanos criados à imagem de Deus. Emoção, intelecto e volição, ou vontade. Imagine você, os nossos irmãos da antiga dispensação, peregrinos, indo para o culto, sendo conduzidos dentro de um contexto em que as canções faziam parte, e este salmo era uma das canções dos hinos cantados pelos judeus, e aqui o texto chega a dizer hino de ingresso no templo. Imagine esse povo comparecendo diante de Deus, tendo a informação de quem Deus é, tendo a informação do que Deus fez pelos patriarcas, pelos descendentes dos patriarcas, e lá estavam, portanto, essa geração agora de adoradores. Enquanto eles caminham, enquanto eles se aproximam do templo, eles escutam o eco dos cantores, dos instrumentistas, em alto e bom som, e se dirigindo ao povo num tom imperativo, dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e deles somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, e aí ele apresenta a razão. Por que tem que fazer assim? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade, louvado seja Deus. Entretanto, irmãos, entretanto, parece-me, parece-me, que às vezes, até por conta de algumas instruções que nós ouvimos, que às vezes, contempla uma parcialidade no que diz respeito de como proceder no culto, de como se portar diante de Deus no culto, que parece que quando nós chegamos, e eu estou pensando no ambiente de culto solene, que quando nós chegamos na entrada, que somos recepcionados pelo nosso ministério de recepção, ou os nossos diáconos que estão de plantão, a gente pega alguns desses elementos que fazem parte da nossa composição, e a gente entrega para o diácono. Fique aqui. Agora, só vai prevalecer no culto solene um único elemento, no máximo dois, que é o intelecto e a avolição. As emoções ficam aqui de fora, porque, afinal de contas, as emoções não podem ser afloradas nesse ambiente. Porque, às vezes, e tantas vezes, nós somos movidos por uma informação que contempla uma parcialidade do culto, em que nós ouvimos e reproduzimos e escutamos pessoas falarem que há um modo, e eles pinçam o texto de Romanos 12, Romanos 12, dizendo que o nosso culto tem que ser um culto racional. se pega, então, essa expressão e transporta para o ambiente de culto solene, sendo que, quando Paulo estava falando de culto, lá da dedicação do corpo, Paulo estava falando do culto da vida. Não só do ambiente solene, Paulo está falando que a sua vida precisa ser um culto a Deus, um sacrifício a Deus. E o contexto lá de culto racional é de lógica, é preciso que tenha coerência com o que você crê, com todo aquele conjunto de verdades que Paulo já tinha transmitido na sua Carta aos Romanos, e que agora, então, tendo a informação, sendo alcançado por essas verdades, você deve viver de modo coerente com essas verdades no dia a dia. Mas aí, o que nós fazemos? Movidos por este, por essa instrução parcial, na minha opinião. Nós comparecemos no ambiente e pegamos o elemento das emoções e falamos, agora as emoções ficam aqui. Como se isso fosse possível. E daí, nós começamos a pensar e a nos policiar dentro do ambiente das verdades que já alcançaram a nossa razão, que já moveram o nosso coração, que já transformaram o nosso coração, que diz respeito à pessoa de Deus, os atributos de Deus, os feitos de Deus, a redenção que Deus realizou na pessoa do seu filho Jesus, e não somos contagiados e não atendemos ao imperativo dos versículos de número dois e número um. E ficamos pensando o que o outro irmão que está do lado pode pensar, pode dizer, se eu canto essas verdades, se eu choro ou se eu me alegro, pode ser que ele se escandalize, então eu sufoco as emoções, eu não revelo júbilo, eu não revelo alegria, porque eu penso que isso de alguma forma é pecaminoso, equívoco, equívoco, porque às vezes equivocadamente nós associamos o júbilo e a alegria com manifestações esdrúxulas, nós associamos júbilo e alegria com manifestações irreverentes, são coisas distintas. Enquanto que o texto vem e nos alerta, nos impele, nos persuadizando celebrai com júbilo ao Senhor, de modo efusivo, de modo contagiante, de modo que as suas emoções revelam propósitos sublimes por conta das verdades que você já tem e de estar na presença da pessoa de Deus. Maravilhosa graça. Nós cantamos duas músicas aqui hoje que fazem alusão, que são consistentes com aquilo que cremos e professamos. Essas coisas mexem conosco, precisam mexer conosco, precisa tocar as nossas emoções. Não como um fim em si mesmo, mas como resultado de tudo aquilo que eu tenho experimentado, que eu tenho vivido na presença de Deus, que eu tenho recebido da parte de Deus. Portanto, o imperativo é celebrar e com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. A alegria é parte integrante das emoções. Assim como faz parte das emoções tristezas, lágrimas e tudo mais que você conhece do ponto de vista em que nós classificamos como mais do ponto de vista negativo, também existem as sublimes emoções. que não são embaladas apenas pelo ritmo da guitarra, do piano, do teclado, mas por conta de algo que tem a ver com informação. Deus está dizendo, Deus está nos falando que o nosso culto a Ele precisa ser contemplado de modo integral. O ser humano como um todo comparece diante de Deus com as suas emoções, com o seu intelecto e com a sua vontade que o leva à presença de Deus. Se você for ao livro do Êxodo comigo, e eu convido a que você vá, quando Deus recebe, Deus dá a ordem a Moisés para que comunique a faraó que ele precisa liberar o povo, libertar o povo, veja o conceito que é associado à celebração no capítulo de número 5 do Êxodo. Diz assim o texto, Êxodo capítulo 5 Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó Assim diz o Senhor, é o conceito aqui do Deus da aliança, o Deus pactual, assim diz o Senhor, que é o mesmo conceito que aparece lá, que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre o quê, irmãos? Uma festa no deserto. Só que nós pensamos às vezes que o aspecto da celebração jubilosa, o aspecto que envolve o serviço a Deus como um ato de culto que envolve alegria, que envolve cânticos, que traz esse aspecto festivo, não de irreverência, não de falta de temor, não de movimentos esdrúxulos e estranhos, não, isso não. Nós pensamos que essas coisas não devem ser contempladas, não devem fazer parte, porque estamos doutrinados de modo parcial e retiramos textos de onde eles não deveriam ser tirados para criar uma certa doutrina para tolir e cercear o povo na adoração, e se já há na nossa condição de pecadores uma indiferença, uma letargia, então o ensino parcial acaba te tolindo de exercer e de se posicionar diante de Deus de modo em que você celebre o nome do Senhor, em que você cante com júbilo ao Senhor, em que você compareça diante de Deus com alegria, festa, festa, foi Martyn Lloyd Jones que disse que não existe nada mais solene do que um culto fúnebre, Martyn Lloyd Jones disse isso, chega num culto fúnebre as pessoas se calam e as pessoas ficam ali, se bem que hoje há uma irreverência também em culto fúnebre, as pessoas dão gargalhada, conta piada, antigamente tinha um posicionamento, hoje as pessoas parece que banalizaram mesmo esses atos do dia da dor da família, preste atenção, vá uma hora no culto fúnebre, perceba, fique atento como que as pessoas se posicionam, não existe portanto, segundo Martyn Lloyd Jones, nada mais solene do que um culto fúnebre, eu ouvi o galês, eu fui na conferência fiel, como é o nome expedito? Oliot, Sturte Oliot, nesta feita, na conferência fiel, ele falando o seguinte, falando sobre promover edificação dentro daquele contexto em que o texto insta-nos a nos enchermos do Espírito, e ele vai dizer, naquele contexto que surge a palavra que nós promovemos a edificação com o cântico, ele vai dizer o seguinte, que às vezes nós temos a ideia do cântico no culto só por aquelas pessoas que estão conduzindo, ele diz que quando a igreja na sua coletividade no culto solene, ela se cala e o irmão fecha os lábios e não canta as verdades do evangelho no momento do culto, no momento do culto, essa pessoa, segundo ele, está pecando, porque quando ela não faz, ela não promove a edificação dos seus irmãos que teriam a oportunidade de ouvi-las do lado cantando, tanto quanto aqueles que estão conduzindo o povo de Deus, portanto, quando você comparece, quando nós comparecemos neste lugar, em que nós somos instados a celebrar com júbilo, a servir ao senhor com alegria e você cerra os lábios e você não canta e você não adora o senhor com todo o seu ser, com as suas emoções contagiadas pelo evangelho, você peca contra Deus, porque há imperativo de Deus. O texto não lhe dá opção para você se esquivar e adotar como opção ou opcional, o texto diz que nós devemos celebrar o senhor com júbilo, que nós devemos servir ao senhor com alegria. Não fazê-lo é pecado. Não fazê-lo é uma negligência, é uma desobediência. Crente que presta culto a Deus, crente que comparece para servir a Deus e o serviço a Deus é algo pesado, é algo enfadonho, está pecando contra Deus, irmãos. Crente que assume ministério, que assume funções, que recebe tarefas para realizar enquanto serviço a Deus em quaisquer áreas e não o faz com alegria, e não o faz com júbilo, e não o faz com gozo, peca contra Deus. Deus não quer crente, irmãos, no culto bicudo parecendo que chupou um limão. Deus que é crente, como que foi adocicado por um saboroso favo de mel, uma pitadinha de mel, em que ele sente o doce, o paladar, e por conta disso ele o serve a Deus com alegria, com cânticos, com as emoções, com as emoções. Lembrando, eu volto a frisar que esse aspecto não tem a ver com movimentos estranhos, coisas esquisitas, irreverência. Não, não é isso. Não é isso. A segunda coisa, portanto, se, portanto, as emoções precisam estar envolvidas, estão presentes, porque o ser humano é um ser integral que tem emoção, intelecto e vontade, portanto, também não se deve, não se pode, na verdade, de modo algum desprezar o intelecto. E veja aí o que vem no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e deles somos e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se, por um lado, nós somos orientados, nós somos persuadidos, nós somos, recebemos a voz de Deus e imperativa de como proceder, que envolve as nossas emoções. Por outro lado, não se pode comparecer em que apenas as emoções são afloradas. É preciso que o intelecto tenha sido devidamente informado de quem é Deus. Porque se o adorador comparece e aparentemente, visivelmente, revela traços de emoção, de júbilo, de alegria, e, entretanto, não sabe diante de quem ele está e a quem ele está cultuando, ele provavelmente está prestando culto a um ídolo do seu coração. Ele precisa, portanto, estar devidamente informado de quem é a pessoa de Deus, de quem é a pessoa diante de quem ele se encontra. É o Deus da aliança, é o Deus que nos escolheu, é o Deus que nos amou, é o Deus que nos formou a sua imagem, semelhança, e mais do que nos formar, nós somos propriedades dele, porque ele nos comprou com o sangue do seu filho Jesus. Somos dele tanto no que diz respeito à criação, mas somos dele também no que diz respeito à redenção. Ele nos redimiu em Jesus, nós somos dele. Então, comparecer diante de Deus, por mais que as canções sejam bem arranjadas, por mais que os instrumentos sejam bem executados, e entretanto, você não sabe o propósito porque está ali, você não conhece a pessoa diante de quem você está, também peca, porque talvez as posturas e as ações sejam movidas não pela pessoa de quem se revelou a nós. Nós estamos aqui nessa manhã e Deus está neste lugar e nós sabemos que ele está aqui neste lugar e nós sabemos o porquê nós viemos aqui e nós entendemos porque a razão de estarmos aqui nesse ajuntamento a razão é o filho dele bendito Jesus Cristo que nos congregou, que nos atraiu, que nos tirou do lamaçal, da perdição, que nos retirou das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, revela-se, portanto, como Deus pactual, como Deus da aliança, como este Deus que requer de nós toda reverência e o entendimento de que ele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Comparecer diante de Deus sendo devidamente informado pela palavra de Deus, do Deus que falou, do Deus que se revelou a nós, é compreender também que ele nos fez que ele nos redimiu e ele cuida de nós e ele está nos pastoreando ele está nos conduzindo ele está cuidando do nosso coração ele nos dá instrução ele nos traz para o seu abrigo ele nos protege ele nos preserva ele nos alimenta nós somos rebanho do seu pastoreio o senhor é o meu pastor e nada me faltará disse o salmista ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me junto para as águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo somos rebanho de Deus irmãos somos ovelhas do seu pastoreio somos dele e ele é nosso ele nos fez e dele somos e somos rebanho do seu pastoreio Deus está cuidando de você meu irmão Deus cuida de você meu irmão é Deus quem conduz você é Deus quem cerca você com o seu cuidado é Deus quem tem nos cercado porque nós o pertencemos nós somos propriedades particulares de Deus propriedades exclusivas de Deus quando nós comparecemos diante de Deus portanto com a razão devidamente informada sobre quem é Deus sobre os feitos de Deus sobre os atributos de Deus isso evidentemente irmãos toca as nossas emoções inevitavelmente somos tocados é por isso que as vezes no ato do culto quando nós entoamos as nossas canções quando a minha mente acompanha não só pelo embalo do instrumento mas eu acompanho o teor a essência do que está sendo cantado isso mexe comigo informação e emoção estão ali uma não anula a outra o que não pode é as emoções sobrepor a razão mas a razão acaba sendo um instrumento informativo para que as emoções aflorem diante de Deus com motivações santas e sublimes eu sei quem é Deus eu sei quem eu sou para Deus eu sei qual o valor que eu tenho para Deus e portanto eu me alego na presença de Deus eu o sirvo com alegria e com júbilo eu o pertenço emoção razão evolução e aí o texto diz entrai por suas portas com ações de graças nos seus átrios com hinos de louvor então veja só isso te leva isso te conduz isso como que pavimenta um caminho em que você comparece diante de Deus e o texto continua dizendo rende-lhe graças bem diz ele o nome fale bem de Deus nossas canções precisa ter como teor teológico doutrinário atributos que magnificam o santo nome de Deus dizer bem de Deus é por isso que nós não podemos cantar o que achamos que devemos cantar o que sentimos ou o que nos tocamos mas tem que ser essas verdades pelas quais nós falamos bem de Deus dos seus atributos dos seus feitos da sua ação na história de quem ele é e ao fazê-lo nós promovemos a edificação simultânea e de alguma forma o evangelho acaba sendo transmitido para outros quando pessoas nos escutam rendendo graças ao Senhor ações de graças ao Senhor nos átrios do Senhor na presença do Senhor com hinos de louvor ao Senhor as pessoas são tocadas pela verdade nas quais nós cremos irmãos emoção razão volição entrai por suas portas com ações de graças entrai nos seus átrios com hinos de louvor rendei graças ao Senhor bendizei-lhe o nome ah irmãos são essas instruções que devem nos preparar que devem persuadir o nosso coração teimoso quando nós nos diligenciamos no santo dia do Senhor e nos somos conduzidos pelo Senhor por esta santa avolição com todo esse entendimento com todas essas verdades que já chegaram até nós que já nos instruíram eu me alego na presença de Deus eu faço porque sei quem ele é e quem eu sou para ele eu faço isso e isso cria um caminho pelo qual eu ando com entendimento com conhecimento compreendendo o porquê de estar ali a razão de estar presente o porquê de cantar o porquê celebrar o porquê servir a Deus da forma como ele prescreveu o que deve ser e não fazê-lo é uma negligência uma afronta uma desobediência ao Senhor e aí o salmo termina apresentando a razão por que que você tem que proceder desse jeito por que que é importante que as suas emoções estejam no culto por que que é importante a razão está ali por que que você tem que ser movido a sua vontade tem que ser movida para este ato de culto a Deus com canções com músicas com ações de graças com tributo de louvor a Deus por que proceder assim o texto vem e traz os atributos de Deus porque o Senhor é bom lembre-se que o Senhor é bom faça isso porque o Senhor é bom o Senhor cuida de você o Senhor tem sustentado a sua família o Senhor tem suprido as suas necessidades o Senhor é bom proceda assim porque Ele é bom Ele é bom bom o tempo todo bom em toda e qualquer situação por que proceder assim por que a sua misericórdia dura para sempre por que proceder assim porque de geração em geração a sua fidelidade Deus não mostra fiel num tempo para uma geração e na outra geração Ele recua recolhe a sua fidelidade Ele não faz isso mesmo quando nós somos infiéis Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo são essas verdades irmãos que o irmão nosso profeta Jeremias também conhecido como profeta chorão num momento de abatimento num momento de em que Ele está na lona num momento em que Ele está falando assim já pereceu minha glória minha esperança no Senhor minha alma continuamente nos recorda e se abate dentro de mim num contexto que Ele está definhando espiritualmente emocionalmente e isso diretamente afeta o físico Ele para e diz assim quero trazer a memória o que me pode dar esperança o que pode dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas não tem fim renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade Jeremias diz bom é o Senhor o que pode trazer renovo para um crente abatido lembrar-se que o Senhor é misericordioso lembrar-se que o Senhor é bom lembrar-se que o Senhor é fiel só assim é possível remover os entulhos os cascalhos que ocupam o nosso coração e a nossa mente e precisamos então encharcar o nosso coração e a nossa mente com as verdades de quem Deus é com a razão pela qual nós somos instados a adorar a Deus o Senhor é bom amém irmãos você sabe que essa é a primeira vez que eu falei um amém aqui tirando uma pergunta porque o amém não é para tirar a pergunta de vocês o amém é a afirmação mas a gente às vezes no afano é das emoções a gente diz isso o amém não é para fazer pergunta não a gente faz isso amém irmão mas a gente entende mas não é para o amém é afirmativo assim seja é isso mesmo Deus Deus é bom por que que você tem que comparecer irmãos e celebrar o Senhor com júbilo por que irmãos não é pergunta retórica não gente porque o Senhor é bom porque você tem que apresentar diante de Deus celebrar diante de Deus com júbilo com alegria com cante porque o Senhor é bom segundo ele é misericordioso terceiro ele é fiel pense irmãos nisso quando Jeremias está falando assim eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança pense num contexto caótico de destruição as ruas destruídas entulhos no meio das ruas as casas queimadas o templo saqueado queimado destruído ele olha para aquele cenário e fala assim Deus Deus continua sendo bom porque a cidade foi destruída pessoas morreram mas a promessa de Deus não foi sepultada nos entulhos pessoas foram disciplinadas nós estamos sendo disciplinados o contexto de Jeremias mas ele fala entretanto as misericórdias de Deus tem se renovado todas as manhãs todas as manhãs como um edredom Deus puxa suas misericórdias e nos cobre não nos dá o que nós merecíamos receber todos os dias Deus permanece o mesmo fiel em suas promessas em seus propósitos e daí a compreensão disso tudo vai inclinar o nosso coração e todo o nosso ser para nos dedicarmos a Deus em adoração é preciso compreender portanto que no culto que prestamos a Deus não podemos dissociar na entrada do saguão do templo deixar com o diáculo toma conta aqui das minhas emoções agora é só razão aqui eu não posso chorar aqui eu não posso me alegrar aqui eu tenho que ficar assumir uma postura ereta firme não posso olhar nem para a direita não para olhar coisas do irmão ou da irmã não posso estou ali parecendo um soldadinho de chumbo não mil vezes não tem irmãos que falam assim ah eu não posso chorar porque claro que pode chorar não por quaisquer motivo confundindo as coisas e poluindo as coisas mas pelas verdades de Deus que nos tocam eu choro eu me alegro choro de alegria de gratidão eu preciso entender que o que Deus quer que eu faça enquanto serviço ele quer que eu faça com alegria exuberante contagiante quantas pessoas irmãos quantos de nós às vezes fazemos as coisas gemendo não é porque o trabalho é pesado é fardo não mas é porque perdemos no meio do caminho a compreensão de como fazer do porquê fazer quantas vezes às vezes quantas vezes ouço às vezes do nosso próprio meio às vezes de outras realidades de comunidades pessoas falando assim fulano só faz pela obrigação do dever o dever pesa sobre nós ele não pode ser retirado mas perde-se com isso também a alegria quantas vezes a gente escuta falando que oficiais que presbíteros que diáconos de pessoas envolvidas no ministério vieram apenas para cumprir o protocolo não não pode ser assim os deveres a responsabilidade não pode ser excluídas entretanto é possível extremamente possível fazer a junção da responsabilidade com alegria na execução do serviço quem toca deve tocar com alegria quem canta DJ deve fazê-lo com alegria quem serve deve servir com alegria em todas as áreas quem é diácono precisa desempenhar a sua função com alegria quem foi chamado para o ministério do presbiterato docente ou regente precisa desempenhar com alegria quem rege tem que reger com alegria Andréa quem canta tem que cantar com alegria no coro quem toca tem que tocar com alegria quem recepciona tem que recepcionar com alegria está servindo a Deus e servindo a Deus serve o outro quem cuida das nossas crianças precisa fazê-lo com alegria não pode ser um peso não pode ser um fardo não pode ser algo que deixa você triste diante das pessoas para as quais Deus levantou para que você seja um canal de bênção mas sobretudo por conta de quem você está fazendo Deus é bom sua misericórdia dura para sempre de geração em geração a sua fidelidade e tudo quanto eu realizo realizo por conta de saber de quem Deus é ou por quem Deus é e por quem eu sou para Ele e sou Dele e isso então toca a minha vontade me move a fazer aquilo para o que Deus me chamou eu espero que com essa manhã com esse tempo que Deus nos dá a nossa vida seja alterada a nossa postura nossas atitudes nossas ações em relação ao culto que prestamos a Deus enquanto serviço sagrado sejam moldados ou seja moldado seja direcionado pela instrução de Deus não pelo que eu penso não pelo que eu acho não pelo que eu sinto mas pela instrução de Deus o ensino de Deus que as nossas emoções estejam presentes no ato de culto que a nossa razão igualmente devidamente instruída que a nossa vontade esteja aqui que nós estejamos aqui integralmente sem deixar alguma coisa lá fora ou em casa todos nós para que a nossa vida seja um culto àquele que nos redimiu na pessoa bendita do seu filho eu convido você a ficar em pé eu convido você a orar nessa manhã se você tem comparecido diante de Deus e não há júbilo na sua vida porque talvez você pensa que o júbilo precisa estar dissociado das suas lutas não as lutas fazem parte mas elas não podem sufocar não devem sufocar a sua alegria o seu entusiasmo a menos que você não foi informado ainda a menos que o conhecimento ainda não chegou a sua razão para tocar o seu coração mas você que já foi informado que essa verdade já transformou o seu ser você nessa manhã precisa no mínimo pedir graça a Deus Deus devolve-me a alegria me ajude a ser feliz na tua presença me ajude a não me esquecer quem tu és e quem eu sou para ti me ajude Deus a comparecer diante de ti com hinos a bem dizer o teu nome a bem dizer a falar bem de ti e dos seus atributos me ajude a fazer isso por conta da sublime razão que o senhor me apresenta o senhor é bom o senhor é misericordioso o senhor é fiel peça isso a Deus nessa manhã irmãos vamos pedir isso a Deus e vamos mudar a nossa postura diante de Deus porque uma igreja que comparece diante de Deus para adorar e se alguém comparece no nosso meio que ainda não conheceu o evangelho ao perceber a postura de um povo feliz porque um povo feliz canta essa pessoa será também tocada pela verdade nas quais professamos e cantamos bendito Deus visite a IPG2 nessa manhã visite o nosso coração visite a nossa razão visite a nossa vontade senhor e revitaliza nos ó Deus vive e fica nos nessa manhã e pai bendito que o comparecer neste lugar seja algo prazeroso para todos nós não por conta do espaço em si não por conta do som dos instrumentos mas pela compreensão de que o senhor está aqui pra receber a nossa oferta de louvor o nosso tributo que apresentamos a ti pela mediação do nosso amado salvador Jesus Cristo inflame o nosso coração nessa manhã faça com que essa divina semente ó Deus aqui lida e aqui rememorada e aqui exposta produza muitos frutos no coração dos teus escolhidos dos teus redimidos aqui nessa manhã faz isso no coração daqueles que lideram nos ministérios daqueles que lideram nas sociedades daqueles que foram vocacionados para os oficialatos da igreja presbiteriana do Guaradois de Acnos presbíteros faz isso no meu coração senhor faz isso no coração do Robson dos presbíteros ó Deus faz isso no coração de cada família senhor aqui reunida faz isso no coração das nossas crianças que as nossas crianças não nos vejam com a cara amarrada triste deprimido senhor no momento de culto não senhor Deus ó pai e que tudo isso seja feito dentro da ordem da decência da instrução que já foi estabelecida pela tua palavra que isso seja feito de acordo com o crivo da sagrada escritura senhor para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita para seguirmos dentro do fluxo do trilho do caminho que o senhor Deus já pravimentou para andarmos e trilharmos cura as nossas emoções nessa manhã senhor cure ó Deus o nosso coração livra-nos ó Deus da apatia espiritual livra-nos ó Deus da indiferença senhor nosso Deus visita-nos ó pai nesta manhã com revestimento de poder derrame sobre a igreja o espírito de júbilo senhor e faça com que essa igreja seja de fato e cumpra a sua missão sendo um verdadeiro baluarte da verdade neste lugar faz isso por amor do teu santo nome amor ao teu filho Jesus aquele por meio de quem nós somos encontrados e amados e encontramos a verdadeira razão de te servir em nome de Jesus e que a graça do nosso o que o senhor se inscreve e o senhor se inscreve e o senhor